Olá, terça-feira e o Estação Cultura está chegando com os destaques da agenda cultural, muita arte e informação para você. No programa de hoje vamos falar do lançamento dos livros Sortilégio, de Abdias Nascimento e Abdias Nascimento, a luta na política, de Elisa Larkin Nascimento. Também conversamos sobre o projeto Diz o Nome, que vai apresentar um espetáculo de dança lá em Canoas. E quem veio aqui no estúdio fazer o som é o Martim César e Oscar Macito com o do Copa Alta do Uruguai. E a gente abre o Estação de hoje falando sobre o lançamento dos livros Sortilégio, de Abdias Nascimento e Abdias Nascimento, a luta na política, de Elisa Larkin Nascimento, com quem vamos conversar agora. Essas obras são publicações da editora Perspectiva, em parceria com o Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros, o IP Afro. Os dois volumes abordam as dinâmicas entre a arte e a política na vida e obra de Abdias Nascimento. Vamos conversar então virtualmente agora com a Elisa. Elisa, antes de mais nada, eu gostaria de te perguntar, além de um companheiro de quase três décadas de vida, quem foi o Abdias Nascimento? Bem-vindo à Estação Cultura. Muito obrigada, muito obrigada. Sim, mais de três décadas. Eu acompanhei os últimos 38 anos de vida de Abdias Nascimento, a partir de 1975. E, além de um belo companheiro, ele era um dramaturgo negro, com muitas outras atividades, poeta, escritor, teórico, intelectual, fundador do Teatro Experimental do Negro e também do projeto Museu de Arte Negra, além do IP Afro, que nós fundamos juntos em 1981. Por que vocês decidiram lançar agora esses dois livros? E qual é a proposta de cada um deles? O primeiro, o Sortilégio, que é mais focado na questão do teatro, e o Abdias Nascimento, a luta na política? Sim, eu ia adicionar a condição de artista visual de Abdias. Ele era pintor e agora nós estamos com exposições bastante interessantes no Iotim. Estamos no terceiro ato da exposição, projeto de dois anos, Abdias Nascimento e o Museu de Arte Negra. Museu de Arte Negra que nasceu dentro do Teatro Experimental do Negro, um projeto de teatro fundado em 1944 e o livro Sortilégio é uma nova edição do texto definitivo da peça Sortilégio Mistério Negro, que foi, que Abdias escreveu em 1951, ficou proibido pela censura. Finalmente, em 57, pode ser apresentado no palco do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Em 59 foi publicado esse texto e 20 anos depois nós moramos durante um ano na Nigéria, na África, e depois de voltar da África ele atualizou o texto, publicou, publicado numa nova versão em 79, 1979, Sortilégio Mistério Negro de Zumbi Rede Vivo. E agora saímos com esta nova edição pela editora Perspectiva, com entrevistas com Leia Garcia, atriz que fez a personagem feminina no Teatro Municipal em 1959, e com Ângelo Flávio, o diretor e encenador que fez a única encenação do texto definitivo em teatro em Salvador em 2014, no centenário de Abdias Nascimento. E tem também outros textos, inclusive do nosso G.C. Oliveira, que traz para o livro os realizadores atuais de teatro negro e os meus textos onde eu falo da transição entre o moderno e o contemporâneo, que essa trajetória da própria peça incorpora no teatro brasileiro. Legal. Como vocês viram aí, o Abdias realmente fez história, né? Sempre lutando contra o preconceito, valorizando a herança cultural dos negros e com uma atuação bastante eclética, que desde a política até, e talvez principalmente a questão artística, que ele teve um grande legado também. Eu queria entender o porquê que vocês fizeram esse lançamento no mês de março, porque o mês de março é também bastante simbólico, certo? Sem dúvida. Aqui no Rio de Janeiro nós temos o projeto 21 Dias de Ativismo contra o Racismo, que reúne as diferentes iniciativas e organizações do movimento negro neste mês, que é marcado primeiro no dia 8 pelo Dia da Mulher, e a mulher negra tem uma condição específica dentro desse quadro todo das mulheres. Dia 21 de março é o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial, declarado pela ONU há décadas em homenagem aos que padeceram e foram presos no grande massacre de Sharpeville na África do Sul durante o tempo do Apartheid. Então, os 21 dias, são esses 21 dias de março, o dia 21 de março também passou a ser pelo governador Leonel Brizola, o nosso favorito gaúcho fluminense, como governador do Rio de Janeiro, instituiu o primeiro ato dele, quando assumiu o governo, instado, obviamente, pela Secretaria do Movimento Negro, do PDT, pelo Abdias e o Movimento Negro Organizado, foi declarar, foi um decreto que estabelece o dia 21 de março como o dia oficial no calendário do estado do Rio de Janeiro. E dia 14 de março é o dia do aniversário natalício de Abdias Nascimento e também de Carolina Maria de Jesus. E veio a ser, em 2018, também o dia do assassinato de Marielle Franco. Então, o dia 14 passa a ser também um dia de referência importante para o povo negro. É uma triste coincidência, infelizmente. Bom, para a gente encerrar rapidamente, eu gostaria que você dissesse como é que a gente pode ter acesso, então, às obras publicadas e esse trabalho do Ipeafro, do Instituto, que valoriza a memória do Abdias Nascimento. Pois é, o outro livro que estamos lançando é esse aqui, o livro que eu pude escrever sobre o trabalho parlamentar e político de Abdias e, sobretudo, focalizando a criação da Fundação Cultural Palmares, que foi um processo muito importante. Vocês podem ter mais acesso a informações sobre Abdias e sobre o Ipeafro no nosso site www.ipeafro.org.br. E o livro em Porto Alegre está à venda, os dois livros estão na livraria... Uma taverna na Casa de Cultura Mário Quintana, é isso, né? Uma taverna na Casa de Cultura Mário Quintana, que é onde nós tivemos o prazer de lançar esses dois livros na semana passada. Perfeito. Elisa, muito obrigada pela sua entrevista aqui, sucesso com as publicações e até a próxima. Muito obrigada. Um ótimo dia para vocês e toda a nossa audiência. E agora vamos ouvir a primeira música com o Martim César e o Óscar Macita, acompanhados do Duacopla Alta do Uruguai. É com vocês. Em 1988, o Papa João Paulo II foi até a pequena cidade uruguaia de Melo. Este acontecimento causou uma grande comoção no sul, mas ao sul do Brasil e em grande parte do Uruguai. Mas o Papa não ficou mais do que duas horas, duas voltas do minuteiro do relógio. Um filme, El Banho del Papa, O Banheiro do Papa, filme uruguaio, e um livro, El Día en que el Papa fue a Melo, o escritor fronteriço Aldir Garcia Chilé, representam muito bem essa história tragicômica da nossa região. Quando o Papa foi a Melo, foi festança e caravana, nos poiblitos da fronteira, nos ranchitos da campanha. Houve até alguns enfermos que se ergueram de suas camas, cada um com suas plegárias, cada qual com suas façanhas. Muitos foram pela ponte, numa imensa procissão. Nunca se viu tanta gente bandear o rio Jaguarão. Quando o Papa foi a Melo, Aldir Chilé se foi também. Mesmo sem sair de casa, seu olhar foi mais além. O Papa veio e se foi, mesmo Deus, não sei se viu, deu amém e se marchou. Só a pobreza que não partiu. Quando o Papa foi a Melo, foi candombe e povorosa, até mesmo o fim do mundo não daria tanta prosa. Poucos viram o mesmo Papa e quem viu viu só um instante, depois foi voltar às casas e apelejar como antes. De tudo restou apenas o pouco que sempre resta, mas foi uma grande pena porque Melo, porque Melo, porque Melo era uma festa. Está aí a primeira participação do Martin Cesar, Oscar Macita e o Du Copla Alta, aqui no Estação Cultura de hoje. Depois eles tocam música e vão dar entrevista também. Mas agora a gente conversa com a Anny Plain, que é diretora e produtora do Diz o Nome. Esse projeto, que tem o apoio do Sesc Canoas, vai apresentar um espetáculo de dança com debates sobre a temática LGBTQIA+, e oficinas de dança nas escolas de canoas, entre outras ações. Anny, por que, primeiro eu gostaria de explicar o porquê desse título Diz o Nome. Bem-vinda ao Estação Cultura. Muito obrigada. O Diz o Nome, ele tem então esse nome, pela proposta de enunciar então o nome desses amores, das relações que acontecem na comunidade LGBT, que historicamente a gente não pôde. Um dos objetivos é justamente trazer para o debate a questão do preconceito e também das diferentes formas de amor aí que cada vez mais precisam ser aceitas e respeitadas. Com certeza. Esse é realmente o tema do espetáculo, falar um pouco sobre as nossas relações. A gente tenta, apesar de que a violência contra a comunidade LGBT é gigante, a gente tenta falar um pouco sobre as nossas relações, nomear então esses amores. Como é que vocês pretendem trabalhar isso dentro de um espetáculo de dança? A gente fez vários procedimentos dramatúrgicos, vários procedimentos de dança, para que a gente pudesse então trazer para a cena a autoria desses corpos que estão em cena. Todo o nosso elenco e toda a nossa equipe de trabalho é pertencente à comunidade LGBT. Quem é que participa, explica melhor para a gente, esse grupo foi formado justamente para participar de um projeto que tem recursos públicos, né? Isso, é uma união de artistas independentes aqui da região metropolitana, que faz parte do edital do Programa de Científico à Cultura de Canoas. A gente está vendo agora algumas imagens aí na tela, imagens da apresentação que vocês vão fazer. Comenta um pouquinho para a gente de que maneira vocês estão trabalhando expressão corporal, né? Para passar essa ideia, esse debate sobre as pautas importantes para a comunidade LGBTQIA+. A gente fez isso a partir de perguntas-movimento. Então a gente começou a perguntar, diz o nome de uma voz que está saudade? Em que lugar no corpo se escreve e como se move essa parte? Isso foi um dos procedimentos que a gente fez. Estou até curiosa, agora como é que é saudade? Como é que se mexe a saudade? Como é que se mexe a saudade? As pessoas têm que ir lá para conferir, né? Com certeza. Tem três frentes esse projeto, não é só a apresentação de dança, vocês também estão programando oficinas, muito trabalho com as escolas. Isso, o projeto tem três frentes, que é distribuição, formação e fruição. A gente tem uma presença grande nas redes sociais, a gente tem uma questão de formação muito forte dentro do projeto, com debates, oficinas e a gente tem a questão do espetáculo mesmo. E o debate vai acontecer logo depois da apresentação também? Quem é que participa? Isso, o debate acontece logo depois da apresentação e tem a mediação da Freda Cortese, que também é uma artista aqui da região metropolitana. Nas escolas, além da questão da dança, vocês trabalham a dramaturgia? Isso, a gente trabalha a dramaturgia em dança, que seria isso do que está tendo de discurso ali, na cena. O corpo fala, né? Isso, o corpo fala. Vamos fazer um convite para todo mundo participar? Quando é que vão ser as apresentações? Como é que faz para conseguir os ingressos também? Com certeza. O espetáculo vai acontecer dia 30 às 3 e dia 31, às 8, agora de março, no Sesc Canoas. Tá bem, todo mundo convidado. Então, muito obrigada, Anny, pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço. Ótimo espetáculo. Muito obrigada. E a gente faz agora um rápido intervalo, mas voltamos em seguida com mais música e bate-papo com o Martim César e o Oscar Macita. Não sai daí! Eu sou um canta-caminos que se vale de duas coisas. Eu sou um canta-caminos que se vale de duas coisas. A verdade do que canto e a música que entona. As verdades que eu canto, as aprendo da vida e o alfabeto me ensina a cantar elas bem claritas. A mim me gusta cantar como o água transparente. Difícil facilidade de cantar sencillamente. Eu sou um canta-caminos que não conseguiu ouvir o melhor do que canto. Eu sou um canta-caminos que não conseguiu ouvir o melhor do que canto. Que não em vano passa o tempo. De Martín Fierro herde, a secreta voz do canto. Quem não desciende de quem? Que mano não dá uma mão. Eu não pulso a minha guitarra para derramar consejos. Eu não pulso a minha guitarra para derramar consejos. Consejo é uma milota que só canta em os feitos. As verdades que eu canto, as aprendo da vida e o alfabeto me ensina a cantar elas bem claritas. A mim me gusta cantar como o água transparente. Difícil facilidade de cantar sencillamente. A mim me gusta cantar como o água transparente. Difícil facilidade de cantar sencillamente. Está aí essa linda música. A mim me gusta cantar, empolgando todo mundo aqui no Estação Cultura. E agora a gente vai conversar com o Martins César e o Oscar Macita. Eles, acompanhados do Du Copla Alta, apresentam o recital Fronteira na próxima quinta, marcando a semana de inauguração do Teatro Oficina Olga Reverbel do Espaço Multipalco lá no Teatro São Pedro. Bom, primeiro eu gostaria de pedir a ajuda do Martins e do Oscar para apresentarem para a gente toda a turma que está participando do programa de hoje. Bem-vindos, obrigada, uma honra receber todos vocês aqui. O que agradecemos, apresento primeiro, Alejandro Silveira e Néstor Moreno, Du Copla Alta, Santa Clara de Lomar, Uruguai, 33. Oscar Macita, também da mesma cidade, Ana Maria e Renan Neto, nosso companheiro de Santa Catarina. Ou seja, que estamos fazendo uma grande integração nesse momento no palco aqui. Pois é, uma parceria aí Brasil-Uruguai. Eu gostaria de saber como é que surgiu esse projeto de vocês, Martins e Oscar. Faz tempo que vocês se conhecem, como é que começaram a tocar juntos? Bom, a gente, na verdade, a gente participa há muitos anos em festivais do Rio Grande do Sul e festivais também de Santa Catarina. E o Oscar Macita é um andarilho. Ele, além de ser uruguaio, ele é um pouco brasileiro também. E ele foi morar na minha cidade. E a gente acabou encontrando uma maneira de representar as paisagens e personagens daquela região de fronteira, em Jaguarão, Cerro Largo, 33, num CD que se chama Canciones que Nascem del Camino. Que vocês estão lançando também com esse recital. Isso. E o Du Copla Alta, na verdade, ele segue a si mesmo o folclore, que o Oscar Macita é um dos grandes expoentes no Uruguai. Músicas genuinamente uruguaias, ritmos uruguaios. Algo bem difícil num país pequeno, com grande personalidade, o Uruguai é um país fantástico. Mas é um país pequeno em relação à Argentina e Brasil. Então tinha que criar ritmos próprios. E o Oscar Macita é um dos grandes compositores desse estilo. E eles são os grandes intérpretes desse estilo de música genuinamente uruguai. O Oscar também chama de canta-autor, né? Canta-autor. Oscar, sei que você gosta de arranhar um português aí. Pode contar pra gente também como é que é pra ti participar dessa semana de inauguração de um espaço tão querido, né? Que vai ser dentro do multipalco, esse novo espaço no Teatro São Pedro. Teatro Oficina Olga Reverbel. E o repertório, claro, que vocês estão preparando pra esse show. Como é que é pra ti vir pro Rio Grande do Sul? Muitas diferenças, mas também muita coisa em comum culturalmente que une o Uruguai e o nosso estado. Mas, minha companheira, eu me considero já rua. Então eu não tenho país, eu tenho território. Pra mim, tanto Rio Grande do Sul, Brasil, Uruguai, Argentina, Bolívia, é meu território. Não é à toa que a gente tem, inclusive na casa, um programa que se chama Cantos do Sul da Terra, destacando essa cultura comum que une os países, no caso, o estado aqui do Rio Grande do Sul também, o sul da América do Sul. Mas vocês vão participar junto com o Du Copla Alta. Então, queria que vocês contassem um pouquinho também de toda a programação da noite, porque além de música, tem uma exposição, tem literatura. O que mais? Começa às 18 horas, 18 horas, o Teatro São Pedro. Uma exposição de imagens, são 16 imagens sobre a fronteira. Essa região de Serro Largo, de 33, desses departamentos uruguaios, e a fronteira do Rio Grande do Sul, dessa parte, vão estar expostas numa galeria, fotografias da Elis Vasconcelos. E o lançamento de um livro de contos, baseado no escritor Aldir Chilê, e no próprio Jorge Luiz Borges, Contos de Fronteira. Logo depois, a gente começa a parte musical, com o ícone da música nativista, Marco Aurélio Vasconcelos, e o Marcelo Caminha, o guitarreiro Marcelo Caminha, o guitarreiro Pampiano, com algumas poesias. Logo em seguida, entra o Oscar Macita, e depois o Du Copla Alta. Eu queria salientar também, que o Du Copla Alta ganhou um prêmio, o Charroa de Ouro, que é o máximo prêmio do Uruguai, em 2019, e que lançou um CD recentemente, com um parceiro também do Oscar Macita, que é uma das grandes lendas do Uruguai, Pepe Guerra, dos Olimarinhos. Para nós é um orgulho juntar essa cultura folclórica do Uruguai e trazer para o espaço do multipalco, para o espaço da sala de oficina. E a gente deve isso a duas pessoas, ao Antônio Rolfel, o diretor maravilhoso que nos convidou, e ao Alfredo Aquino, que é quem está organizando todo o espetáculo, que é um editor, é um pintor e escritor. A gente agradece aos dois também. Está certo. Então vamos fazer um convite para que todo mundo participe. Quando é que vai ser? Então, dia 31, dia 30, desculpa, dia 30, quinta-feira, às 18 horas começa a exposição e às 19 horas começa o espetáculo. Quem quiser conhecer um pouco dessa cultura uruguaia de raiz, a gente costuma dizer que a música normalmente passa de Porto Alegre para Montevideo e Buenos Aires. Músicas maravilhosas, artes maravilhosas. Mas existe um espaço aí, um espaço de fronteira, um espaço entre os rios Piratini e Rio Limar, que poucas pessoas conhecem. Todo mundo entra no Uruguai e vai conhecer o Uruguai, mas e esse espaço? Que música que ocorre lá? Bom, essa música vai estar no Teatro São Pedro. Quem puder, participe. E também no Can-CD, que você pode mostrar aí para a câmera, Canciones que Hacem del Camino. Canções que Nascem do Caminho ou Canciones que Nascem del Camino. É um pouco da cultura essa, a cultura que eles vão representar com as músicas. Canciones que Nascem del Camino. E também o CD que vai ser na abertura, que é o do Além das Cercas de Pedra, com Marco Aurélio Vasconcelos e Marcelo Caminha. Vão ser os teloneiros, vão abrir o espetáculo dos Uruguaios. Os dois CDs aqui. Todo mundo convidado. Muito obrigada a vocês pela presença aqui no programa. Lindo de ouvir. E a gente encerra, então, claro, com mais música do Martim César e Oscar Macita no Estação Cultura de hoje. Lembrando que o programa tem reapresentação às 10h30 da noite e que você também pode conferir tudo que vai ao ar por aqui na nossa página da TVE no YouTube. Voltamos amanhã às 6h da tarde com um programa especial, hein? para celebrar os 49 anos de TVE. Não perde! A festa vai começar às 5h da tarde e segue com programação ao vivo até às 7h da noite. Vários programas reunidos aqui nos estúdios da emissora pública dos Gaúchos. Eu espero você para comemorar com a gente. Obrigada pela companhia. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL